O superestado do Campeonato Nacional e Clube Rosenta é a Copa Rosenta e Gutiano, 30ª década da Copa, estamos na face! Vai preparando, vai preparando, o roteiro entre a malos a primeira e a gente deseada da noite! Que tanta saudade dela! Oh, Pedro Queirol, já quem vê assistiu o roteiro, Pedro Queirol! O padeiro dele é, Pablo Luiz Pertolini de Mirasol, é que suponha a disputa final, vai para a maluco! É isso que eu digo, povão, disputa final é assim, bagosa, bagosa, mentira, bagosa! O Pablo parou ontem, parou ontem, ontem, fala Cleiton! Olha, Jorge, não deu para cavucar não, Pablo, hein? Rapaz, esse é o bicho goiano, é difícil, vai funcionando o corpo do Pablo para frente, vai dar um tapa no traseiro dele com o Gutiano, ele vai perder o talho, o Pablo já foi campeão de Barregos, já foi campeão de Colorado, um do super-star do campeonato, já foi campeão aqui em Teatuba, mas hoje ele dá adeus ao título de bicho campeão, vai ao solo antes do tempo, sem nossa tesoura! Alô, loirão! Quem que é aqui, lá bagosa, quem que é? É o pai do Miguel, Zambon, como é que é o nome do Miguelzão? Alô, Miguelzão, você tá bom, Miguelzão? Tá parecendo um papai noel, vai preparando ele, Caio Henrique Marlos, ele mora em dietão, ele vai de justiceira, pode ter abril maior, é do Tito Cairnão, já disputa final, Abriquim, tá tirando na esquerda, vai dominando a associação, ele mora em carvalho, é ele, Caio Henrique! E aí, Caio Henrique! Coloca do Tito Cardoso, Caio Henrique Marlos, saiu no justiceiro! O próprio justiceiro é o segundo Caio, vem em toda a sala de competidores, fazendo bem o seu papel, fazendo bem o seu trabalho, o gata curto na rede, a cavaleira, escoria alto, flexionando bem o joelho, puxando de baixo pra cima, o gaguato alto, a transmissão, José dos quatro marcos, passada concluída, nota! Assume a liderança, 88,50! Eu me rodeio, já pararam nela por duas vezes, e o Tiquinho é credenciado, eu tô postando neles! Tiquinho, falta erguia, já disputa final, é disputa em 30 segundos! Tudo em ordem, tá no próprio Luciano Murieira, por aí! Alô, Alô, Pindu, ganhei do Camarota, Alô, Pindu, ganhou, a Floresta da Abril, Alô, Pai Chão, vai, vai, pediu! Louca, Pai Chão, Louca, Pai Chão, olha a qualidade! Olha a qualidade, propa do Tito Cardoso! Louca, Pindu, ganhei do Tito Cardoso! Foi tudo embora! Jorge Luizé e Jossesquim, junto com a gente aí, Oral Center em Caratuba, o sorriso oficial da Pai C, um abraço ao Dr. Bruno, Oral Center! Louca, Pindu, ganhei do Sorriso do Rola Abril! Louca, Pindu, ganhei do Sorriso do Brasil! Louca, Pindu, ganhei do Sorriso do Brasil! Ele funciona bem, puxa de baixo para cima, como manda a regra do Rogério Carvalho do Gutiano Marcelino esse ano foi campeão de Paranapuã, já foi campeão de Maringá É um fenômeno de modereza em Carvalho do Gutiano, nota! Jales, Ouro Oeste, Paulo de Faria, a galera de Rio Landa está te acompanhando Fabiano, é o Fabinho Marmelino, a Caneta Ju é outra potra dura também É outra potra de Corpovia, 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 Corpovia muito É uma potra que tira o pé do chão, a porteira abriu, vai fora do Tito Cardojo Vai lá Fabiano, puxa na lenda, pega firme o Fabiano, ele é de Riolândia, é a capa do Tito Cardojo Ele é do Luba e o Pini, é o Fabinho Marmelino Jorginho Mozes Olha Jorge, que passada boa que faz o Fabiano, hein? Ele já foi finalista em Barreto, já foi finalista nos principais rodeios do Brasil Já foi finalista lá em Palestina, Mirassol Olha o tanto que ele sabe escloriar bem o animal, ó Escloria e o animal, cadê, tá? A ponta da caneta azul é difícil, não dá, por quê? Vai subindo na peiteira, ele tenta caçar Ele consegue fazer bem a sua parte Oito segundos concluídos Vamos ver a nota! Oito Moreira, o Fabão, pode acertar por ali Vamos dando sequência por aqui, final do cultivo Alô Claudinho, tudo certo? Alô Michel, tô me aqui? Tá pronto o Matheus Lima de Matos Tipo na bola do bom Jesus Fantasia do Tito Cardojo, abriu, começou assim Em Dayatuba! É domingo, é o primeiro domingo Clássica categoria Bate palma Lá na placa do Tônei da Blazamburg Chegou a grande Maria Madrieira Luana Lazzarini Chegou os parceiros Cleiton Moreira a comentar É, seja bem, filho palitão A decisão final tá aí O bom e velho Matheus Lima de Matos É o atual campeão de Carlopolis do Paraná Atual campeão da etapa do Rio Preto E faz bem a parte dele Espora alta, puxando de baixo pra cima Trabalho perfeito Aguardando o Matheus Tá pronto ali, é Paixão, Paixão, Paixão Caipira Falando em Paixão, quem não tá apaixonado no dia de festa Mato Grosso e Matias vai cantar daqui um pouquinho Pra toda a família Muito obrigado, é Paixão Caipira do Tito Cardoso Ele já foi campeão ali, era por dentro Está parada no bloco, abriu, viajou É Jefferson, o Bruno Paixão, Paixão, Paixão Caipira Tito Cardoso E aí, vai na tuba Segura, pinão, eu quero o povo Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Essa festa que o povo merece Tá me esperando, Cleiton Moreira E pode fazer palma Pro Jefferson, o grupo de queirou Subiu no cutiando E parou na Paixão Caipira Olha só, o tanto que ele escolheu Aê de baixo pra cima Ela vai tirando o posicionamento Aê de cavaleiro vai crescendo na mão dele Ele vai gritando Cadenceiro, pulo sobre pulo Oito segundos é o que manda Julgamento de Valdecir Marques Julgamento de Doutor Bruno Moraes Aguardando nota 91.75 Aí é Rosita Melhor da noite, é verdade ou não? É verdade Onde ele fez a melhor da noite Pegou o bom animal agora na final Ele vai no inédito É o Paulinho lá de Montemor Na voz do palitão pra cima, Paulinho Amanhã vai ser lindo de novo Abriu A ponteira matou na bala agora, Paulo Vai Paulo Sérgio Vai Paulo Sérgio Puxou Alô Montemort Sim, cadê ele? Aê, prefeitão de Montemort Divaldo Brisco Meu amigo formigão Igual o Vinho Quanto mais velho e mais duro Esse ano ele foi campeão da Escocar Lá em Carneirinho Paulinho conta muito fácil Muita leve Cata curto na rédea E esporiano no final Na hora que a coisa comece a duplicar pra ele Vai chegar o trabalho da Luana Lazzarinal Trabalho perfeito Salvando a vida do Paulinho Descendo E comporando Aguardando o Lazzarinal Rapaz Eu tô falando de Moia Bonita Eu tô com saudade de uma E toca moda Ela mora lá em Andradas, Minas Gerais Te liguei pra saber como é que você tem passado Liguei passada Como é que você tem passado Vai embora Jonas Vai embora Jonas Anjo da noite Do Tito Cardoso É a cidade que vem a tua É os meninos de camisa preta O show O show Jonas Soares de Souza de São Jorge do patrocínio Essa foi pro Willian Sartori A grande Mota Oitenta e nove e setenta e cinco Valeu 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 Se for de você E o ator Sandro Pedroso Do seu lado Muito obrigado Sandro Pedroso Agradecer o deputado Rogério Nogueira Obrigado também O Neguinho Muito obrigado O Rodrigo Pedro Rosa O Rodrigo Pedro Rosa O Rodrigo Pedro Rosa Ele é de Herculândia O Rodrigo Pedro Rosa Ele é de Herculândia Mas já representou em Gaiatuba Por todo o Brasil Uma sombra de palmas A ele Comenta Cleiton Esse aí um dos robôs Mais cadenciados Do Brasil A goleza De Santa Fe do Sul Já foi campeão Joaquim Tabra No Paraná Parada boa Oito segundos É o que manda Esporiano Imagina só parar Tem que parar Esporiano Puxando de baixo Pra cima E o Rodrigo consegue Oito segundos Cadenciados No jogamento De Valdeci Marques Leiteiro Jogamento de Bruno Moraes Aguardando o motor